Olá, meu nome é Gilberto de Castro Júnior, sou médico oncologista, trabalho como médico assistente no serviço de Oncologia Clínica do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo e também como médico titular do Centro de Oncologia do Hospital Ciro-Libanês. Junto com a Oncologia Brasil, estamos aqui na Conferência Latino-Americana de Câncer de Pulmão. Apresentamos hoje, como parte das atividades educacionais, uma investigação sobre o tratamento de manutenção daqueles pacientes com o tumor de células escamosas de pulmão avançado e o valor de terapias de manutenção nesse cenário. Existem alguns dados que sugerem algum benefício nessa situação, em termos de sobrevida livre de progressão, por exemplo, utilizando doce taxel de manutenção e mesmo gencitabina de manutenção, mas que esses resultados não se traduziram em sobrevida global. Outros tratamentos, como gencitabina e a própria vina oreobina oral, aparentemente também não conseguem aumentar a sobrevida global desses pacientes quando utilizado em tratamento de manutenção. Entretanto, sabemos que há disponível, na prática clínica, o uso de terapias muito eficazes baseadas em inibidores de checkpoint imunes, como, por exemplo, anti-PD-1, anti-PD-L1. E, nesse caso, nós precisamos contextualizar que a sobrevida desses pacientes, quando tratados com esses inibidores de checkpoint, na segunda linha, excede aquela dos tratamentos de manutenção. Então, provavelmente, a melhor estratégia aí, e isso vai depender, vai ser uma escolha, paciente por paciente, uma decisão do médico, em conjunto com o seu paciente, de se optar por ou fazer essa manutenção ou observar e tratar com alguma dessas drogas na segunda linha, se é que esse paciente já não recebeu algum tratamento com inibidores de checkpoint na primeira linha. Legenda Adriana Zanotto